Bota essa cabeça no lugar, companheiro Pé no salto, não pode mudar o dinheiro Claro, vão tentar se aproximar desse jeito E angra dos de como nós tá Só com os verdadeiros Chama a amiga da sua amiga Chama a prima da sua prima Que o Jair Zé é liberada Só não pode entrar vacilão Tipo um que apitou a minha mão Enquanto a minha mina na balada Tudo legal de amigo Do lado só que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo Peço proteção e muito juízo Não importa o que tu faz, nada vai mudar Agora mesmo eu te amo, pé da puta Tudo legal de amigo Do lado só que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo Peço proteção e muito juízo Não importa o que tu faz, nada vai mudar Agora mesmo eu te amo, pé da puta Só lançamento né Escutividade aqui ó Funk da quebrada DJ da puta Pega Bota essa cabeça no lugar Companheiro Pé no salto Não pode mudar Com dinheiro Claro vão tentar se aproximar Desse jeito E angra dos de como nós tá Só com os verdadeiros Chama a amiga da sua amiga Chama a prima da sua prima Que o Jair Zenha é liberada Só não pode entrar vacilão Tipo que apertou a minha mão Enquanto a minha mina na balada Tudo legal de amigo Do lado só que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo Peço proteção e muito juízo Não importa o que tu faz, nada vai mudar Agora mesmo eu te amo, pé da puta DJ da puta DJ da puta De novo Tudo legal de amigo Do lado só que cresceu comigo Dos que tão na profissão perigo Peço proteção e muito juízo Não importa o que tu faz, nada vai mudar Agora mesmo eu te amo, pé da puta Já de novo Dij da puta Fica Pega!